Música Rosa Maria Real Miranda Duarte nasceu no dia 25 de Abril de 1948 em Sada Bandeira, Angola. Em 1969, concluiu o curso da Escola do Magistério Primário de Sada Bandeira, onde viria depois a lecionar e a orientar estágios no curso de professores do Ensino Primário. Casou a 4 de Setembro de 1971 e teve a sua filha Zuelna. Em 1980, fixou residência no Conselho do Seixal, na freguesia de Amora. Foi professora primária de 1980 a 2000 na Escola Primária nº 1 de Amora, tendo ocupado na maioria destes anos cargos de direção e colaborada em projetos nacionais e internacionais no domínio da educação. Os seus alunos recordam a professora com carinho e apontam a sua disponibilidade e dedicação a cada um deles nas aulas. Pessoa dedicada à sua escola, ao ensino e aos seus alunos, orientava-se nos valores de cidadania e espírito de missão. Rosa Duarte, sócia nº 11 da Casa do Educador do Conselho do Seixal, dedicou os últimos 20 anos da sua vida ao serviço desta instituição, desde a sua fundação, onde assumiu cargos importantes, designadamente o de Presidente da Mesa da Assembleia Geral, em diversos mandatos. Dedicou-se diariamente à manutenção criativa das atividades da SES Viver, valência de que era diretora, contribuindo assim para dar sentido e gosto de viver aos menos jovens que todas as terças-feiras afluíam à sede da Casa do Educador. Rosa Duarte viveu a servir os outros e a comunidade em geral. Antes do seu trabalho na Casa do Educador, já se dedicara também ao serviço social no Centro de Assistência Paroquial de Amora, onde integrou a direção durante 14 anos. Faleceu aos 74 anos, no dia 23 de Agosto de 2022, vítima de um aneurisma. Rosa Duarte era uma profissional dedicada e atenta, amiga, mulher de causas, solidária e de forte espírito de voluntariado ao serviço da comunidade legado que nos deixa.